No final da tarde deste domingo, aconteceu a final do campeonato do setor Porto Imperial. Com a presença de uma grande multidão no local, a partida iniciou no finalzinho da tarde. A partida decisiva foi entre Jardim Querido versus R.R. Juventus. Quem venceu esse campeonato foi R.R. Juventus por 2x0 em cima do Jardim Querido. E você acompanha um pouco de como foi esta partida, inclusive com imagens exclusivas do segundo gol que o Juventus fez em cima do Jardim. Jardim Querido. Jardim Querido. O Jardim Querido. Esse campeonato Eu quero homenagear uma pessoa Que acreditou em mim Que é um grande parceiro Que certamente Deus tem um bom lugar pra ele Cripton Maia Seu filho, Jack Maia Eu quero que acreditou em mim Pensei um dia eu devo Pagar essa dívida que eu tenho com ele E esse aplauso é sempre Quem tem acreditado em mim Eu pedi seu irmão, eu pedi que viesse E ele está aqui Não chora não, Lóis Não chora não, Lóis Não chora não Não chora não, Lóis Não chora não, Lóis Vai, vai, vai É uma semana sem trabalho Da luta Legenda Adriana Zanotto